Não está sendo fácil... Gente, o outro lado tá conseguindo ser mais cagado que esse lado, olha isso. Olá, meus amores! Finalmente, cá estou eu para imitar a maquiagem da NIC Tutorials. Acho que eu nunca recebi tanto direct na vida pra reproduzir uma maquiagem que não recebi nesses últimos tempos, que foi quando ela lançou o vídeo de ano novo dela, que é uma maquiagem toda elaborada, trabalhada ali nos laranjas, nos amarelos, no azul, que no final deu isso daqui. E eu amei a interação de vocês, amei a proposta de vocês, e óbvio que eu viria aqui reproduzir. Então cá sou eu para trazer o tutorial dessa maquiagem imitando a NIC Tutorials. E confesso que não foi nada fácil, meu amor. No meio da maquiagem, eu tava quase lavando o meu rosto, tirando tudo que eu tinha feito de tão estressada que eu fiquei porque não estava dando certo o real oficial. Mas missão dada e missão cumprida, e esse foi o resultado que eu consegui chegar. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece do like aqui pra mim pra eu trazer outros nesse estilo. E também se você é novo aqui no canal e chegou por acaso, já se inscreve pra não perder nada do que sempre rola por aqui. Inclusive, eu sinto falta de vocês lá no meu Instagram, porque está rolando uma surpresinha para os meus amores, que é um sorteio com mais de 70 itens de maquiagem e cabelo. Então corre pra participar, procura a foto oficial lá no meu perfil e segue as regrinhas, combinado? E se você quer ver agora como eu fiz essa maquiagem, como deu tudo certinho, como foi bem fácil, só que não, vem comigo. Bom, então vamos começar o nosso tutorial. Deixa eu prender meu cabelinho aqui, gente, porque não está danoso, o negócio não está muito do bom. A Niki começa pela pele. Eu gosto de quando eu vou fazer um olho mais elaborado, com glitter, sombra escura, de começar pelos olhos, porque eu sempre acabo borrando a minha pele. Mas, como a gente está aqui para imitá-la, vamos começar pela pele. No caso, a Niki usou o tal do Farsali, mas não é a minha realidade. Então eu vou começar de primer Ruby Rose, que é o que temos para hoje. Fica a dica pra vocês também, eu amo esse primer no meu rosto. Ele não fica seco demais, mas ao mesmo tempo segura bem a oleosidade da pele, segura a maquiagem, enfim. Então bora aplicar o primer. Eu vou utilizar essa base aqui da Pauta para Feministas, com a minha esponjinha umedecida, porque as bases que ela usa, gente, são rebocãos, aquelas bases que não aparecem nem a veinha do seu rosto ali, natural. E essa base aqui é bem parecida, eu amo a cobertura dessa base. Eu até estou devendo resenha pra vocês, gente, mas não rolou ainda. Então vamos lá aplicar a base em todo o rosto. Eu vou tentar deixar mais reboco do que eu deixo naturalmente, que eu gosto de uma cobertura um pouco mais natural, né? Mas já que a dela é bem rebocão, então vamos deixar bem rebocão. Aí logo na sequência ela vem com o corretivo. E eu vou utilizar esse aqui da Avon, da linha Ideal Shade, que é um corretivo líquido. Ela também usa um corretivo líquido, só que se não me engano é da MAC. E eu amo esse aqui porque ele tem uma cobertura boa, ele é clarinho. E eu estou apaixonada, gente, em espalhar corretivo com essas mini esponjinhas assim, ó. Esse aqui eu comprei na... Foi Hachuelo, né amor? Hachuelo. Eu comprei 5 por, sei lá, 20 reais. E é super fofinho, espalha super bem. Estou apaixonada em espalhar corretivo com essas esponjinhas, então é com ela que eu vou espalhar. E ó, eu espalho ela como se eu estivesse espalhando a base também, ó, dando batidinhas aqui, pra não arrastar o produto. Agora pra selar o corretivo, eu também tô amando usar a esponjinha umedecida com esse pozinho aqui da Zanf, que ele é um pó matificante corretivo. Ele é bem fininho, ele não acumula. E ele dá cobertura no corretivo, ele aumenta a cobertura do corretivo. Então eu pego um pouco assim, ó, na esponjinha, e dou batidinhas pra selar o corretivo aqui dessa região. No vídeo ela também utiliza um pozinho nessa região aqui pra matificar, pra selar. Então fica a dica aí de um produtinho baratinho, meu amor, que super funciona. E olha só a diferença de um lado pro outro, como ele realmente matifica e ainda potencializa a cobertura do corretivo, gente. Olha isso. Adoro esse pozinho. Pra matificar a pele, eu vou utilizar esse pozinho mais claro aqui da paleta da Ruby Rose, que eu sou apaixonada nessa paleta, gente. Eu faço contorno com ela, eu matifico a pele, eu faço tudo. E vou aplicar em todo o meu rosto, onde eu não apliquei aquele pozinho mais claro. Porque depois eu venho só com o pincel limpinho assim, ó, e sumo bem essa região pra não ficar nada marcado. Porque acho que dá um acabamento bonito. Bom, voltei com a sobrancelha preenchida, porque ela também não mostrou a preparação da sobrancelha no vídeo dela. E agora a gente vai aplicar o corretivo em toda a pálpebra. Eu também prendi o cabelo, gente, porque ninguém merece duas luzes te esquentando aqui. Tá passando um carro de som. Gente, eu quero só ver o que vai acontecer, porque ela passa o corretivo. E a primeira sombra que ela aplica em toda a pálpebra é um laranjado. Bem ousada. Mas já que vocês gostaram da maquiagem e pediram muito pra eu fazer, né? Vamos ousar. Bom, pra fazer essa maquiagem, eu vou utilizar duas paletinhas. Essa aqui da Zanf e essa aqui da Caterine Hill, que são as cores bem parecidas com as que ela usa no vídeo. Bom, e pra começar eu vou utilizar essa corzinha de laranja aqui com o pincel fofinho pra poder já aplicar na pálpebra e já esfumar. E eu vou aplicar em toda a minha pálpebra, igualzinho ela fez. E vou subir pro côncavo, pra gente já deixar aquele côncavo aquecido, que ela faz em praticamente todas as maquiagens, gente. A Niki arrasa nos tutoriais, eu sou super fã. E olha só, eu vou utilizar esse amarelo aqui e um pincel assim mais firminho, mas também de esfumar, pra aplicar no côncavo. Na verdade, ela não passa bem no côncavo, ela passa aqui no finalzinho e na entradinha. Ela faz uma técnica onde você deixa o meio do olho iluminado, assim, aquela pálpebra luz. Confesso que jamais pensaria nessa combinação dessa maneira, gente. Mas pra ela ficou lindo, né? Vamos ver se a gente vai conseguir chegar naquele resultado. Bom, e agora a gente vai aplicar um roxinho, que ela aplica em cima do amarelo, fazendo essa mesma técnica no final e no comecinho. E daí ela faz bem o côncavo ali com esse roxo. E eu vou utilizar este daqui, dessa paletinha da Zanf, esse roxo aqui. O dela é um pouco mais fechado, o meu é mais aberto, mas eu não tenho nada que se assemelhe aqui. Então vamos fazer com que a gente tenha em casa, né, meu bem? Então vamos lá. Na entradinha do olho. Puxar pro côncavo. E no finalzinho. Gente, parece que nada vai dar certo ainda, mas calma que a gente vai conseguir chegar no resultado bacana. Ó, eu já subi demais com esse roxo. Ela deixa o laranjado mais aparente. Então vamos voltar com o pincel do laranjado. Gente, tá ficando meio cagado isso aqui, hein? Bom, gente, acho que consegui chegar no resultado parecido com o dela. Mas acontece que agora a gente vai passar uma coisa que a gente vai cobrir praticamente tudo o que a gente fez. E as gringas têm uma mania disso, usam a técnica de colocar, 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 colocar a sombra em cima da outra. Eu já sou mais prática, eu gosto de esfumar uma na sequência da outra, né? Mas tudo bem, né? Esse lado aqui tá um pouco cagado, mas eu tenho fé que até o final dessa maquiagem eu consiga achar ele bonito. Mas enfim, vamos lá. Agora a gente vai pegar o corretivo de volta. E é onde a gente aplicou o amarelo, o laranja e o roxo. A gente vai aplicar o azul por cima. Então a gente vai aplicar aqui, ó, o corretivo no começo e no final. Nossa, no final e no começo, né? A pessoa aqui tá meio sem senso. E eu vou aplicar agora, aplicar não, espalhar com o pincelzinho bem pequenininho. Porque eu não quero correr o risco de fazer quase o que eu fiz com o roxo, que ia acabar com o nosso laranja embaixo. Olha só. Que é só pra dar uma base aqui pro nosso azul. Que a gente vai usar aqui um azul bem escuro, assim, bem marinho, bem lindo, inclusive. Mas, gente, parece que vai dar uma cagada isso aqui, não parece? Bom, antes desse corretivo secar, vamos para o azul, que eu já vou mostrar pra vocês qual é. Deixa eu só achar um pincel para aplicá-lo, que eu ainda não separei. Jesus Cristo. Bom, eu vou utilizar esse azul marinho aqui. Vamos aplicar esse azul em cima do corretivo. Meu Jesus amado. Vai ficar bonito, tenha fé. Tenha fé que vai ficar. Gente, parece que não vai dar muito certo. Ah, beleza. Tem gente que esconde tudo que a gente passou. Ah, amor, fica lindo no final. É, era mais fácil passar o azul direto. É, era mais prático, né? Mas ela quis fazer uma base quente pro olho. Hum, começou a ficar bonito. Falei que tem que ter paciência, que você tem aqui. Gente, eu quis fazer essa maquiagem dela, porque realmente é algo que foge bastante do que eu sou acostumada no meu dia a dia. Quando vocês me mandaram lá no Insta, eu fiquei bem feliz. Falei, essa que eu vou reproduzir, porque essa... Nossa, gente, isso não tá dando muito certo. Calma, vamos lá. Porque é essa que eu vou ter dificuldade. E é bacana pra vocês verem que a gente também tem dificuldade. Por mais que a gente saiba maquiar, por mais que a gente tenha curso, que já trabalhe com isso. Tem coisas que a gente não é acostumado. Cada maquiador tem uma técnica, tem um jeito. Então, é isso aí. Eu tô dando uma tapeada em vocês aqui, enquanto eu tô tentando consertar isso aqui. Um pouquinho cagado, talvez. Agora eu vou tentar esfumar essas bordas aqui, que eu não tô gostando. Tá muito marcada. Acho que eu passei o corretivo muito pra cima, gente. Olha isso. Ô, meu pai. Vamos lá. Não tá dando muito certo. Vamos com outro pincel. Ó. Ah, não. Agora eu gostei, ó. Consegui esfumar aqui. Ficou bonitinho, mesclou. Tá um pouquinho estranho aqui no final, mas... Vamos deixar assim, que se a gente tentar melhorar, a gente vai acabar cagando um pouco mais. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Gente. O outro lado tá conseguindo ser mais cagado que esse lado. Olha isso. Bom, gente. Já cheguei no estágio que se eu tentar melhorar, eu vou acabar cagando tudo. Tentei igualar os dois lados. Esse aqui ficou bem mais escuro, então eu tive que escurecer um pouquinho esse daqui. Mas vamos prosseguir, né? Agora ela, como se não bastasse tudo isso aqui, ela volta com mais corretivo. E ela passa o quê? Prata no meio. Então vamos lá. Aplicar o corretivo. Com toda a calma do mundo. Pra gente vir com prata. E um glitter ainda. A produção tá... Tá em estado de choque ali. E eu acho que eu nunca apliquei tanta sombra junto na minha pálpebra de uma vez só. É muita maquiagem, gente. Agora, vamos para o prata que está na palitinha. Deixa eu só assar, gente. Que tá uma bagunça aqui que eu fiquei num desespero. Vou aplicar esse prata aqui do cantinho, ó. Ai, vamos lá. Eu já não tô nem mais esperançosa já. Não, mentira, gente. Eu tô esperançosa. Esse aqui vai dar super certo. Vai ficar lindo no final. Ué. Hã. É a última que morre. Isso aí. Vamos aplicar o prata. E ela aplica aqui nas extremidades. Ai, merda. Ai, Jesus Cristo. Vamos lá. Aquela que quer ensinar alguma coisa que ela não tá nem conseguindo fazer. A produção tá rindo de mim, gente. Tá brincando. Tá ficando uma porcaria. Não, vai ficar bonito, amor. Para. A gente volta com um pouquinho do azul pra dar uma mesclada aqui. Ai, Jesus Cristo. Ah, não. Tá ficando bonitinho, amor. Olha só. Super réveillon. Ah, não. Tá ficando bonitinho. Agora, tô achando que tá ficando bonito, ó. Nem venha. Bom, agora a gente vai finalizar a parte de cima. Graças a Deus. A pior parte, pelo menos. Com o glitter. Ela utilizou um glitter prata, meio grosso, meio fino. Tipo, ele era bem glitter festa, assim. Misturava duas texturas de glitter. Eu vou tentar fazer isso com os que eu tenho em casa aqui. Eu vou utilizar este daqui. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês, gente. Pera aí. Este prata aqui da Vult. E este aqui, meio que fruta cor, com os detalhezinhos lilás. Fazer uma misturinha dos dois. Bem no meinho da pálpebra, pra fazer mesmo aquele ponto de luz. Primeiro eu vou vir nessa pastinha aqui da Colos, que eu tenho há muito tempo. Que é um fixador de sombras incolor. É ótimo pra colar glitter, sombra solta. Porque ela é bem pastosinha, mas é incolor. Então não atrapalha o que tem embaixo. E eu vou vir bem aqui no meinho, ó. Dando batidinhas pra tentar não tirar o prata que a gente aplicou aqui embaixo. E agora eu vou vir no primeiro glitterzinho, que é o da Colos, que é o bem fininho. E vou aplicar aqui no centro da minha pálpebra. E agora eu vou vir no prata da Vult. Que ele é um pouquinho mais grosso, mas acho que vai dar um acabamento bonito aqui nesse nosso meinho do olho. Depois de borrocar toda a minha pele, que é bonito, né? Bom, já apliquei o cílio postiço e fiz um delineado bem fininho, porque eu não me dou bem com o cílio postiço sem delineado. Pra poder delimitar ali onde eu tenho que colocar os cílios. E agora eu vou aplicar o lápis preto na linha d'água, que é outra coisa que eu não gosto muito. Mas que na maquiagem dela tem, então a gente vai fazer. Que é aplicar na linha d'água e esfumar com o preto aqui, bem nas bordas. Deixa eu só limpar meu lápis preto, que tava usadinho. E depois eu venho com um pincelzinho assim, mais fininho. Um preto. E vou aplicar bem aqui, ó. Gente. Ao lápis preto e aos cílios inferiores. Pra selar o lápis e pra deixar tudo aqui bem mais dramático. Ela ama esse efeito, gente. Eu já acostumo a passar um lápis bege, assim, sabe? Mas também é tudo questão de gosto. E aqui no topinho da sobrancelha ela passou um iluminador. Eu vou utilizar esse aqui da MAC. Ou MAC, né? O Soft and Gentle. Vou aplicar bem na bordinha aqui do meu arco da sobrancelha. E vou aplicar um pouquinho aqui nesse cantinho também. Que eu vi que ela também fez um pontinho de luz aqui. Bom, agora a gente vai finalizar a pele, gente. Eu nem acredito que os olhos estão prontos. Graças a Deus, meu bom Deus. Eu vou utilizar esse tomzinho aqui da paleta da Ruby Rose. Com um pincelzinho de contorno também da Ruby Rose. Que eu tô apaixonada nos pincéis deles, gente. Eu vou aplicar aqui pra fazer o contorno. E ela usa um tom bem clarinho pra fazer contorno também. Nisso a gente acaba se identificando, né? Porque ela usa uns produtos de pele super lindos. Que eu adoro, gente. A pele dela é maravilhosa. É bem rebocão assim, mas é linda. Bom, nas maçãs ela aplicou um blush. Que na verdade não tinha quase nada de blush. Era mais um brilhinho. Então eu vou aplicar um aqui do Boticário. Que eu tenho, que eu amo. Bem suave. Que é da linha Intense Cat. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Vou aplicar ele nas maçãs. E depois a gente vai pro iluminador. Que daí no iluminador, gente... Ela abusou. Adoro também os iluminadores que as gringas usam. Amo de paixão. E ainda sigo com glitter aqui. Olha só, gente. Não sai. Parece que gruda na pele. E na pele também vou usar o meu Soft and Gentle. Vou aplicar com um pincelzinho assim mais fininho de iluminador. Aqui nas têmporas. E vou abusar do iluminador assim como ela abusou no vídeo dela, gente. Ela passa o iluminador. Ela dá uma viradinha assim, ó. É um tapa na cara da sociedade. E nos lábios ela usa um batom bem apagadinho. E o mais apagadinho que eu tenho aqui é esse da Vult. O mate na cor 01. Que é um batomzinho em bala. Mate. E ela também usa um gloss por cima. Mas eu não tenho gloss, gente. Eu não uso. Finalmente, maquiagem finalizada. Uma salva de palmas pra mim. Confesso que eu achei que essa maquiagem não ia vingar. Primeira vez na vida que eu fiquei estressada com uma maquiagem. Quase que ela lavei o rosto todo e desisti, mas não. E comenta aí que eu sei que tu também achou que esse negócio não ia dar muito certo. Que essa maquiagem não ia ficar bonitinha no final. E eu gostei bastante do resultado. Porém, eu, Priscila, teria feito diferente. Teria sido muito mais prática. Não teria usado os roxos, os laranjados, os amarelos. Teria partido direto pra um marrom no côncavo, o azul e o prata. E show de bola, gente. Porque olha só. Nem aparece aquele dano de laranjo que eu passei aqui. Não, hein? Mas eu adoro as maquiagens da Niki. Foi realmente um desafio. Mas enfim. Se você gostou muito desse vídeo, não esquece do like aqui pra mim. Clica muito no gostei pra eu voltar com outros nesse estilo. E se tem alguma outra youtuber, alguma outra gringa, maquiagem, técnica, efeito que vocês queiram que eu imite. Que eu traga uma versão aqui pra vocês. Comenta aqui abaixo que eu vou adorar saber. E a mais curtida, a mais comentada. Quem sabe não vire pauta para o próximo vídeo. Hã? Se é novo aqui no canal, já se inscreve pra não perder nada do que sempre rolar por aqui. Um beijo grande. Não esqueçam de participar do sorteio lá do Insta, que é oficial Prisimões. Tá rolando um sorteio babadeira de maquiagens incríveis. E agora sim. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Aleluia. 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 Aleluia.